Um, dois, três e já! Caraca, que brulha! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui com a família Araújo. O que é isso, menino? Gente, é o seguinte, o papai tá aqui quebrando a cabeça porque ele está montando uns brinquedinhos que é pra gravar pro canal da Sara. E aí, papai, como é que tá aí as coisas? Gente, tá no trabalho, viu? Tá dando trabalho? Ai, não, ai, eu tô perdidão aqui. E é apenas brinquedo de menino. A gente não tem menino, né? É, hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando os melhores Hot Wheels que a gente encontrou. Olha só! Você que gosta de Hot Wheels... É isso aí, aí assiste aí, ó. Aí, a gente não tem menino, a gente tá quebrando aqui a cabeça, né? A gente só tem meninas, que é boneca, aí é fácil. Aí, o papai tá aqui quebrando a cabeça pra montar esses carrinhos aqui, ó. E são bem legais, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. E aqui tá as meninas. Ai, que é isso, meu amor de Deus! Olha só! Olha só! Olha esse daqui, gente! Gente, que legal! Olha a pista! Como é grande! Aí vem aqui... São dois assim, é? São juntos? Gente, que legal! São juntos! Olha aqui os carrinhos. Ó, pessoal, é assim. Você vai aqui... Deixa a Sarah fazer, Loha. Pelo amor dela. Ó, é assim. Deixa a Sarah mostrar. Aí fica o carrinho. E aperta. É tão ligeiro que eu não vi direito. Vai, Loha, 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 Loha. Vai, Loha, Loha, Loha. Deixa eu ajudar aqui também. Cuidado pra não machucar a mão. Gente, é legal esses brinquedos, hein? Vai! Eu vou no amarelo porque... Não, mas você não conseguiu isso. Aquela tá quebrada. Oxi. É que tá derrotando, hein? Ai, meu Deus. Então vai no amarelo. Ai, não vai mais. Vai no amarelinho. Tá. Deixa eu terminar aí. Vai. Não sei o que que é esse aqui. Deixa eu ajudar aqui. Certo? Tem muita força. Vai, vai. O amarelo, o amarelo. Vai! Meu Deus. Esse aqui era pra ficar... Força, Loha. Força, Loha. Nossa, Loha, não tem força. Pera, tá travando. Cada joguinho do Roto e só vem um carrinho ali. Ah, é? Olha, né? Tem que comprar os carrinhos. Não. Ah, cadê o carrão? Ah. Meu Deus, foi tão ligeiro. Olha esse daí. Que leia. Meu Deus. Tá. E é assim, Rafa? É. Né? Pelo amor de Deus, ninguém não brinca nem pra brincar assim, não. É de menino. Não, não é pra brincar assim, não. Não, Rafa. Esse é. E tem esse aqui também, ó. Não, Rafa, isso já está quebrando. É assim? O que eu estou falando assim? Ó, a gente vai botar dois carrinhos aqui, ó. Gente, vocês estão vendo alguma coisa na gente diferente? Estão vendo? Tcharam! Sara de alugestora.com.br. Olha só que lindas essas nossas camisas. Mostra o teu, Loha. Olha a mensagem. Sonhos não tem limites. Olha. Mensagem de Sara. Tão vendo? Olha a Sarinha. Loha, mostra o teu, Loha. Olha a de Eloá. Cadê, mãe? Tira a mão. Olha a da Eloá. Tá vendo? Só fardamentos novos do canal da Sara. Fardamentos. Camisas. Camisas. Olha a Sarinha. Só acessar que lá tem e usa o cupom de Sara. Sara de Araújo 10. Ganha 10% de desconto. E eu vou estar em promoção. Eu vou estar lá, gente. Tá vendo, gente? É bem legal. Vamos lá mostrar o primeiro. O primeiro é esse aqui, pessoal. Esse aqui. Ah, gente. Não pediu pra... Eles deixaram o like. Vamos pedir. É ideia. Deixa o like nesse vídeo. Vai, Sara. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos lá. Bora lá. Cadê o outro? Cadê o outro? E esse aí veio quanto... Cadê o outro carrinho? Esse veio quanto carro? Só veio um. Não pode perder o outro carro. Ah, não. Pelo amor de Deus. Poxa, porque esse não era rosa, não era? É o lá, tava com o carrinho. Aqui o carrinho do Hot Wheels, ó. Oi. Dá pra focar aí? Dá. Bonito, cara. E esse o outro aqui veio. Olha como é lindo. Esse muda de cor. Legal. Que a gente vai testar aqui, tá? Gente, como a gente é novo... Sara, tu e a Loa vai fazer uma disputa agora nessa bicha de cor. Não aperta agora, por favor. Gente, como a gente é novo nesse negócio de carrinho, por enquanto os carrinhos que a gente tem é esse daqui, ó. Não aperta. Vai, toma. Grava. Pronto. Vai. Veja só, pessoal. Olha... Não aperta agora. É. Sai daqui. Ai, que legal. Tem as bandeirinhas. Ele dá uma rodada. Quando ele passa por aqui, é a bandeira baixa. E depois vai, vai. Quem chegar no final, ganha. Gente, ela é cara. Sabe, talvez o meu prende ali no círculo? Vamos tentar. Quem for mais longe ganha. Um, dois... Calma. Quando eu falar, já, tá? Um, dois, três e já. Quem ganhou? Foi meio que... Ah, a de Sara foi, né? Foi melhor a de Sara. Vai, vamos lá. Não, deixa assim agora. Mais uma vez. Vamos deixar. Abate aqui. Ai, tomara que não caia nos meus dentes. É melhor... É melhor me sair daí, papai. Vai. Um, dois, três e... Vai, vai lá. Tem que ir até o final, Sara. Tem que ir até o final. Um, dois, três e já. É, mas ainda não foi. Não foi até aqui. Veio aqui e parou, ó. Vamos de novo, de novo. Mas a última rodada pra ver quem vai até o final. Aí, pessoal, o preparo é bem fácil. Até o final. Tá vendo? Tem um elásticozinho. Calma. Agora vai até o final. Um, dois, três e já. É, 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 é. Quebrou, olha. Foi eu. Foi eu. Eu vi direitinho o meu rodando assim. Não, vai só essa de novo. Peliton, bota aí em câmera lenta aí os carros se acabando. Um, dois, três e já. Meu, foi tão rápido que virou assim e caiu do lado do outro lado. Vai, última rodada agora. Vamos lá, né? Já tá, já tá no posto. Teu carro tá, tá ao contrário, né, Sarah? Olha aí, gente. Os carros já tá no local. Vai. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três e já. Aê! Poxa, o teu ficou aqui. Foi eu, meu. Foi eu, meu. Olha. Quebrou de novo. Olha. Oi, Sarah. Uou. Sarah, grava eu e tua mãe agora. Você e papai. Vai, mamãe com... Comenta aí para quem você está tranquilo, tá? Mamãe versus papai. Papai! Lembra de gravar de novo. Papai! 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 Sabe aí, se o calma com a tua cabeça... Vamos lá. Um, aê. É, só hora de ir, já. Um, dois, três... Gol! 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 Vai, pai! Seu bicho de guerra. Rochana, vou narrar! Eu ganhei primeiro. Não, ali, ó. O meu foi parar até ali, ó. Por que que ele passou? Não, porque ele passou. Não, porque ele passou. Não, agora a gente vai mostrar um outro. Olha só, gente. Esse aqui, ele muda a cor do carro. Uau! Só que tem que botar água, mamãe. Como é? Deixa eu pegar a água, mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar água. Pronto, tá aqui, gente. Esse aqui é o seguinte. Aí tu vai colocar água gelada aqui. E o carrinho vai passar por ela e vai mudar de cor. Qual é a cor do carrinho, olha lá. O meu era branco, agora tá branco. Era rosa, né? Era rosa, mas tava branco. Olha, galera. Porque é da rosa e agora tá nessa porra. Olha a água gelada. Olha a água gelada. Botar água gelada aí vai começar a molhadeira, né? Ixi, é? É, vai. É aqui mesmo, né? Não, não, não. Deixa eu olhar aí. Deixa eu olhar. Tá caindo água? Minha, eu tô encheu o negócio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, vai molhar tudo. Vai logo. Vai logo. Ela já jogou pra ver a conímpia. Olha, minha, vira. E vira. Eu tô encheu. Meu Deus. Meu Deus. Tudo de culpa. Tá, deixa eu fechar. Espera. Fecha. Agora de novo. Não, eu acho que agora só muda com água quente. Pega o pano. Agora só muda com água quente. Olá, não dá. Deixa eu usar. Agora eu queria... Isso. É isso que eu queria. Vai. Ai, que medo. É pra baixo, né, Sara? É pra cima. É pra cima. Foi pra onde isso? Foi pra cima. Vai de novo. Espera aí, Elá. Ah, deixa eu olhar. Enxugar, quer dizer. Meu Deus. Água quente, eu acho que fica outra cor. Qual é a cor que fica? Esse brinquedo é legal mesmo, hein? Eu, hein? Ih, Sara tá enrolada. Vai, Sara. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Deixa eu tirar. Ai, meu Deus. Você não pode nem brincar. Pode nem brincar. Bora. Bota aí bem rapidinho, só pra ver como ele fica. O quê? A água? É. Claro. É só baixar aqui, ó. Baixa aí. Vamos. Vai, você abaixa. Ai, mas aí. De novo. Vai. Vai aqui. Sara. Ah, é só apertar. Ih, fechou aqui. Era pra cair aqui, ó. Olha, meu Deus. Aperta aqui. Ih, como é que tá fazendo água? Bota o carrinho aqui. É porque acabou, né, minha filha? Ih, ó. Já? Uau. Esse não... Esse não... Eu queria que ele cair isso aqui. Bem bonitinho, ó. É tão forte, né? Muito legal, viu? Hot wheels! Ó. Ele fica, tipo... Você faz assim. É legal, muda de cor mesmo, né? Cadê? Imaginou? Ó. Muda de cor mesmo, pessoal. Fiquei no boca aberto. Eu acho que quando secar, ele vai ficar branco. Verdade. E, pessoal, esse aqui é o seguinte. Dá pra alvar o santo. Esse aqui, a gente vai colocar vários carros aqui, porque a gente vai destruir tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que esse aqui eu não tô querendo brincar. Segura aqui, Sarah. Volta aqui também. Segura aqui. Ó, Amanda, filma aí. Deixa eu filmar. Passa na água. Ó, eu vou deixar a branca. Vai. Deixa eu botar aqui, peraí. É o meu. É o outro carrinho, não é esse não. Gente, é o seguinte. Esse carro aqui é muito top. Olha só. Ele tem uma... Ele é meio, ó, tração quatro rodas. É legal. Ele entra na cara... E, meninas, esse aqui é o seguinte. A ideia dele é que ele vai destruir. Já vai cair. Olha, tem um bicho. Esse bicho vai morrer agora. Olha. Rafa, tenho certeza que esse carro é assim. Ele vai escalar. E o carro tem essa força toda, meu filho? Um chique. Eu acho que tá brincando na água, né? A ideia é pra derrubar. Não. É sério. Tem algum desenho, pessoal? Um vídeo mostrar. Isso aqui era pra segurar, né? Porque eu achei isso estranho. Consegui! Pronto, agora é a vez de Sarah. Isso, não é errado. O meu brinquedo. De destruir o brinquedo. Sim. O meu menino é que tá com o bebezinho aqui. Anjo. Os carros também voam. Mas eu acho que não é assim, não, Rafa. É assim. É assim. Você que tá acabando com o coitado do carro. Ai! É o quê, Lola? Lola gostou desse aqui, ó. Toma. Olha o que, carrinho, cara. Agora é a vez de Sarah. Que Sarah vai fazer uma bagunça aí. Vai, Sarah. Vai ficar pra tudo engordar. É, Lola que não deixa. Vai. Já voou, não? Destruiu tudo, bicho. Aí aperta aqui, olha o que acontece. O brinquedo sem assuntinho. É, não. É, 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 é bagunçar mesmo. Olha aí, ó. Foi com o brinquedo. Ah, isso tá tudo tremendo. Tem que ficar tremendo aqui, ó. É legal, não é? Eu gostei. Agora diga aí, Lola, qual o que você mais gostou? Meu. Não, o brinquedo, o Rock and Wheels. Aquele? E tu, Sarah? Eu acho que foi esse aí. Eu gostei desse, que é pra bagunchar tudo. E a mamãe? Eu gostei desse, que achei bem interessante, que muda a cor mesmo, viu? É, bem legal. Tá novo, o Mauro primeiro também. É muito legal, né? É, é grandão, né? É, bem legal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Brincamos de Rock and Wheels. É bem legal, gente. É a primeira vez, né? É, porque a gente só tem menina que brinca de boneca. Os meninos gostaram, gente. E é legal, é brinquedo, menino, menino, pode brincar, né? E esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram... Deu like! Deu like! Deu like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Compre lá a camisa! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto